Salve galerinha do YouTube, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai continuar trabalhando com a linguagem C. Vamos fazer um exemplo aqui de gráfico, utilizando a biblioteca Cone2.c. Eu vou criar uma estrutura chamada objetos, vou colocar 3 parâmetros de tipo inteiro, x, y. E o gráfico, né, eu chamo de gr, só para um objeto, vai ser o nosso player. Aqui a gente vai passar os parâmetros, vai ser 5, 5 e 0. Bem simples, né? Vamos criar nossa função principal, nosso main, padrãozinho aí do C. Vamos criar um laço para poder manter o nosso programa aberto, né? Colocar um slip, esse slip vem junto com a biblioteca Cone2, tem que estar junto. E aqui embaixo eu vou criar uma função de controle. Ela também vai chamar uma outra função que eu vou criar aqui, chamar de draw, que vai desenhar. Deixa eu declarar aqui em cima, tipo void, control também, tipo void. Belezinha. Vamos chamar ela logo aqui de cara, né, para fazer o desenho. Primeira coisa aí que vai acontecer. Vamos construir ela aqui embaixo. E ela vai simplesmente fazer um print. Como exemplo, né? Posição 5, 5, que é o x e y. E o que eu vou printar? Vai ser um carácter, né? Vai ser um espaço. Vamos fazer um teste para ver. Mas tem que salvar aqui, né? Salvar na pastinha aqui, chamar de draw. Mesma coisa para o nome do projeto. Isso aí é gosto, né? Ah! Aqui é Cone2.c, não .h. Vou testar para ver. Não apareceu nada, porque eu tenho que escolher uma cor. Bom, vou colocar aqui, teste background, que é o fundo da letra, né? O fundo do texto, na cor vermelha. Vamos testar aí. Já é, já é. Fez o nosso tracinho ali, marcou um sinal de erro, porque ele está dando conflito com o char, né? Vou criar uma variável chamada char e vou colocar o carácter vazio ali dentro. Agora, funcionou sem dar aviso de erro. É um warning, na verdade, né? Só um aviso. Tanto que o programa funcionou. Bom, agora eu vou passar os parâmetros. Ao invés de pôr 5, 5, eu vou colocar a posição X e a posição Y do nosso personagem. Isso aí é a joia. Gerou o carácter no mesmo lugar. Agora, eu posso pintar o fundo, né? Escolher uma cor aqui. Vou utilizar a função System. Vou enviar o parâmetro Color, 9, 0. Vamos testar. Joia, joia. Contou o fundo aí na cor azul. Belezinha. Agora, a gente vai fazer um mapa, né? Uma matriz de 3, 12 por 8. Para a gente colocar 3 objetos de 12 por 8. Vão ser os nossos desenhos, nosso gráfico, né? Belezinha. Bom, eu vou colar direto aqui porque é muita coisa. São 3 desenhos. A gente coloca 1, 0 e vai formando desenho, né? Já mostrei várias vezes como fazer isso. Belezinha. Vou pintar todos eles na cor vermelha mesmo. Vou criar um laço for. Vai estar lendo o nosso mapa. É de 12 por 8. Então, X igual a 0. Enquanto ele for menor que 12, X mais mais. Y igual a 0. Enquanto o Y for menor que 8, Y mais mais. Belezinha. Então, ele vai estar desenhando aqui. Deixa eu colocar uma condição, que vai ser o nosso if. Se a posição que tiver no mapa for verdadeira, né? For o número 1, por exemplo. Ele vai fazer o desenho ali do quadradinho. Caso não, fica vazio, né? A primeira posição do nosso mapa vai ser 0. Vai ser o nosso primeiro desenho. Eu vou colocar o Y mais a posição Y e o X mais a posição X. Belezinha. Vamos fazer um teste. Tá aí o nosso cowboy. O joguinho Outlaw com Atari. Bom, esse aqui é o primeiro desenho. O segundo desenho, né? E o terceiro. Então, se eu mudar aqui para o número 1, eu vou ter o segundo personagem. Que é ele andando, né? Ele dando um passo. Se eu colocar o número 2, vai ser o nosso terceiro personagem. Que é ele atirando. Joia, joia, né? Bom, agora eu vou fazer a área em que o personagem vai caminhar. Vai ser 79 por 27. Isso aí é digitável. Então, aqui vai ser o seguinte. A mesma coisa do Bomberman. Se o X for igual a 1, ele vai fazer o desenho para a gente. O caractere é o mesmo, né? Letra C. Belezinha? Ele fez uma linha. Mas eu não quero que ela comece do comecinho, né? Quero que ela pule um pixel. Beleza? Ou se o X for igual a 78, que é o fundo de lá. Então, eu não quero que ela comece do começo, né? Que ela pule uma linha. Então, eu coloquei o Y ali. O Y vai garantir que não seja zero. A mesma coisa para as posições de cima e de baixo, né? Se o X for verdadeiro e o Y for igual a 1, ele vai fazer o desenho em cima, né? Ou se o Y for igual a 26, ele vai fazer o desenho embaixo e forma aí o nosso quadro. Belezinha? Bom, aqui em cima no controle, eu vou criar duas variáveis estáticas, de tipo inteiro, chamada move. E outra de tipo booleana, que vai ser o nosso key, a nossa chavinha. Começando ali com fal. Ok? A gente vai fazer a funçãozinha dos controles. Mas vamos movimentar esse personagem aí. Vou utilizar o GetAsyncredKState, que vem junto com o cone 2.c. A constante é VK, né? VK, Underline, a tecla ali. No caso do Escape, é o ESC. Se eu pressionei o ESC, ele vai sair. Do mesmo jeito que o com o Allegro. Tem que chamar a função aqui, né? Vamos testar. Vamos ver se sai. Saiu. Mas a gente está vendo que está piscando, né? Apertei ESC e saiu. Bom, o Draw, ele está sendo chamado. O tempo todo junto com o control. Então, ele vai ficar atualizando e vai ficar piscando. Isso é normal. Bom, aqui eu vou colocar, se eu pressionar espaço. E o key for falso. A gente vai mudar o gráfico, né? O GR. Então, play.gr vai ser igual a 2. Vai ser igual o bonequinho atirando. Ele já é, né? Só que agora eu vou passar ele para o zero, que vai ser o gráfico. Só substituir aqui o valor na primeira posição do vetor. Vai ser PL.Y.GR. Vai ser o nosso gráfico, né? Ele começa com zero. Quando eu apertar o botão, ele passa para o 2. E mostra o bonequinho atirando. Joia, joia, né? Bacana. Agora a gente vai utilizar o move. Eu vou remover isso aqui. Eu vou mudar o nosso sistema. Se o nosso GR for menor que 2, ou seja, do zero ou um, né? Aí sim eu vou passar para ele atirando. Mas eu vou utilizar a variável move. Eu vou passar o move para 10. Estranho, né? Mas eu vou explicar. Agora aqui embaixo. Se o move for menor que zero, ele vai passar a ser 9. Mais estranho ainda. Porque eu quero fazer múltiplos de 10. O player GR, o gráfico, vai receber o move dividido por 5. Primeiro ela é zero. Quando eu pressionar ele for 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. Vai ser o nosso personagem atirando. Vamos testar para ver. Belezinha. Continua funcionando. Só que agora a gente tem um controle pelo move, né? Eu vou colocar o resto das direções. Para a esquerda, por exemplo. Eu vou estar puxando o bonequinho para trás. O X menos menos. E o move menos menos. Quando ele for menor que zero, ele vai passar a ser 9. Vai mostrar o bonequinho 1. Depois ele vai mostrar o bonequinho número 0. E ele vai ficar trocando a imagem. Zero e 1. Zero e 1. Zero e 1. Ok? Se eu colar o resto aí. Para a direção para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Todos eles vão estar trocando a imagem do personagem. E a gente tem uma animaçãozinha. Bem simples, né? Agora vamos estar resolvendo o probleminha do draw ali. Não vai parar as piscadas. Mas vai melhorar bastante. Eu vou passar o key para falso. E eu não vou poder mais trocar para o tiro. Somente se eu soltar os botões. Se eu não estiver pressionando nem espaço, nem left, nem right, nem up. Ok? E aí, eu vou chamar o draw. Ou seja, eu vou chamar o draw uma vez só. Ele vai piscar bem menos. Ok? Já é, já é. Eu vou trocar a cor aqui do nosso... Da nossa barreira, né? Nosso curral. Vou colocar uma cor qualquer aqui. O pessoal pode escolher a cor que fica mais legal. Vou colocar aqui o cyan. Quase um verde, né? Vou colocar outra cor também. Green. Verde. É isso aí. Esse é o nosso exemplozinho de jogo com a biblioteca Cone 2.6. Bem simples, né? Vamos continuar o nosso projetinho na próxima. Espero que o pessoal tenha gostado. E até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.